Como é ter um coelhinho como animal de estimação? Bom, vamos começar primeiro com as apresentações. Essa daqui é a Pantufa, ela tem 6 meses, ou seja, ela é bem novinha, ela ainda não é adulta, embora já seja quase. Ela é um coelho anão, mais especificamente da raça Minilupi Uruguaio, e eu peguei ela com... Ih, você tá cavucando eu? Com o criador. Quando ela chegou em casa, ela não gostava muito de colo, mas agora ela já fica bem mais tranquila, ela fica bastante tempo no meu colo, o dia inteiro, até se eu estiver saindo de casa, né? Então, é bem tranquilo. Ela é bem boazinha, tirando a parte de rua e tudo. E, obviamente, por cima de estruidor, ela não tem acesso livre à casa, ela fica em tempo integral aqui na varanda, que ela tem bastante espaço pra andar, correr, a varanda é bem grande. E, normalmente, eu costumo deixar ela sempre solta na varanda, só de vez em quando que eu deixo ela na gaiola pra dormir, pra ela não aprontar enquanto a gente não tá acordado, né? Porque, por mais que não tenha muita coisa aqui na varanda pra ela fazer, sim, ela consegue destruir. Inclusive, o lixo está em cima da pia e essa planta está em cima da pia por um motivo. E esse aqui é o motivo. Ela é uma coelhinha bem esfomeada e ela tem mania de ficar me arrodeando quando ela tá com fome, né? Principalmente quando ela sabe que eu tô aqui. Mas ela também me segue aqui pelo resto da varanda. Ela é bem interesseira e também me segue, às vezes, pelo resto da casa também. Em questão de alimentação, a gente dá pra ela essa nootrópica aqui pra coelho filhote. Às vezes, a gente mistura também com uma ração de coelho genérica, né? Pra render mais, porque essa ração é bem cara, né? Mas, normalmente, ela se alimenta quase que totalmente disso daqui, na parte de ração. Na parte de mato, a gente dá muita alfafa, que é o que ela gosta. A gente comprou feno já uma vez, mas ela não gostou. A minha outra coelha gostava de feno, mas essa daqui não. Ó, agora ela sabe que eu vou botar comida. Ó aqui ela me rodeando, que bonitinha. Quem tá com fome, vem cá. Vem pra gaiola, vai, entra aí. Em questão de outros alimentos, ela gosta muito de banana também. Maçã também já comeu uma vez. Morango também eu cheguei a dar uma vez só, porque daquela vez eu quase perdi o dedo. A gente também costuma dar bastante couve e cenoura. Em questão de comportamento, ela é bem ativa. Ela adora correr, pular a varanda. Ela gosta de entrar ali também na caixinha de transporte, que eu deixo aberta. Ela entra aqui pra ficar cavucando. Eu queria muito ter um espaço aqui dentro de casa, que dá só colocar uma terrinha, alguma coisa pra ela cavucar de verdade. Mas enfim, como não tem, normalmente a gente faz isso quando a gente passeia. Sim, ela passeia, gente. Essa daqui é a coleira dela, né? É específica pra coelho, né? Embora seja bem parecida com a de gato. Ela é pequenininha, né? Antes ela tinha um elástico aqui na frente, né? Que tipo, dava pra prender duas vezes, só que ela não gostava, ela ficava roendo. E também era bem desnecessário, então eu acabei descosturando. Dá até pra ver aqui a parte que eu tirei. Embora assim, no geral, ela nem precisa de coleira. Porque eu já treinei ela pra passear tranquilo no parque, sem fugir da gente. Embora às vezes ela dá uma escorridinha, vai meio longe, mas é sempre super tranquilo de pegar. Inclusive, tem muito coelho que é medroso, que às vezes não acostuma direito passear na coleira. E tem alguns que nem é muito recomendado. Mas a pantufa, ela é bem corajosinha. Ela não tem medo de cachorro e tal. Ela só não gosta quando é aquele cachorro que vem, chega e fica latindo perto dela. Quando começa a fazer barulho, ela realmente não gosta. Mas, cara, já até subiu um cachorro, assim, umas 50 vezes maior que ela. E ela ficou totalmente de boa. Ela é muito tranquila e ela é muito sociável. No parque, ela vai indo assim, pra cima das pessoas, se enfia. Enfim, ela faz amizade muito fácil. Assim, eu sou uma pessoa que eu não costumo passear muito. Eu não saio muito de casa, então eu raramente passeio com ela. Fora que ela também não tem tanta necessidade de passear. Afinal, ela tem um espacinho aqui em casa pra andar, correr, pular. Às vezes a gente também deixa solta um pouquinho pela casa, né? Só fechando as portas dos quartos pra ela não entrar lá e ruer. Mas, no geral, é bem tranquilo. E outra coisa que a gente também tem que tomar cuidado é com as roupas, né? Que vocês podem ver que tá ali. Elas estão tudo meio altas. Até porque uma vez a gente deixou meio baixo, ela pegou e ela ruiu. Aí deu uns problemas. E agora, inclusive, ela está destruindo o tapete. Tá gostoso aí, tá? E como última adendo também que eu quero dar aqui, eu já tive quatro coelhos. A pantufa é minha quarta coelha. Eu tive um macho e três fêmeas. E eu tive três fêmeas porque eu, pessoalmente, achei fêmea mais tranquilo de lidar. Entendeu? Tipo, elas são menos taradas, castradas ou não, né? E também elas não fazem xixi, assim, pra cima, né? Porque o meu macho que eu tinha, ele marcava a teitória, ele fazia xixi, assim, manchava a parede. Então, isso a gente não gostava. E ele também era um pouquinho mais agressivo. Então, no geral, se você for pegar um coelhinho, eu recomendo você pegar uma fêmea. E assim que você puder, castre ela também, né? Enfim, macho ou fêmea, enfim, qualquer bicho, é bom ser castrado. A pantufa ainda não é castrada, porque ela ainda não tem idade, né? A fêmea normalmente demora um pouquinho mais pra você poder castrar. Se eu não me engano, o veterinário me falou que era uns oito meses. Mas, pra garantir, eu vou esperar dez. Entendeu? Aí, eu vou castrar ela, já tô juntando dinheiro pra castração. E, no geral, é isso. Tutu! Cadê você, Tutu? Tutu! Vem cá, Tutu! Vem! Ela vem quando a gente chama, ele é um amorzinho. E, ó, ela é bem carinhosinha. Ela adora me lamber, né? Apesar de que ela lambe, porque ela é interesseira. Que é pra pedir comida, né? E caga fora do lugar! Praga! Mas o importante é que, apesar de tudo, eu amo esse rato.